Aproximar e integrar sobre as situações das 30 comarcas que compõem a região centro-oeste. Este foi o objetivo de mais uma visita da Defensora Pública Geral do Estado em Divinópolis. Quando a troca de ideias e o debate sadio surge muitas vezes solucionando problemas que na frente de uma tela você não consegue ter a ideia, vislumbrar a solução. Atualmente são 105 comarcas e 592 defensores públicos em Minas Gerais. A maior dificuldade do Estado é devido a falta de profissionais, já que a previsão é de 296 comarcas e 1.200 defensores. Em Divinópolis são 8 defensores, sendo que o ideal seriam 16. O coordenador da Defensoria Pública ressaltou no encontro as principais deficiências do município. A defensoria está com dificuldades na área meio, com estagiários, assessores. Isso dificulta bastante o trabalho do defensor no dia a dia. Na região os problemas são variados. Vão desde o aumento da criminalidade até a falta de profissionais para suprir a demanda. A maior dificuldade em Pitangui é o aumento da criminalidade e o aumento também do número de usuários de droga. Isso implica maiores serviços, maiores demandas criminais, maiores medidas também de internação de usuários de droga. Como única defensora precisamos atender toda a área, cível, penal, família, então isso é um pouco complicado. E principalmente o fato da defensoria não ter funcionário administrativo, bem como a estagiária ser estagiária voluntária, não receber para ajudar no trabalho que é muito necessário. Para tentar reverter este quadro, será publicado até o início do próximo mês um edital de 100 vagas para defensores públicos no estado. Não resolve o problema, mas já alivia muito, porque existe ainda o problema do colega sair da defensoria para outras carreiras e atualmente para outras defensorias de outros estados e as aposentadorias, os falecimentos, então é sempre uma necessidade de reposição de pessoal. O evento também foi marcado pelo lançamento da carteira de defensores públicos, que funcionará como um passaporte. Então isso é uma alegria para o defensor público, porque a nossa identidade funcional, ela não continha itens de segurança. Então é um documento que tem também a peculiaridade de trazer uma identidade nacional para a nossa carteira funcional. Porque todas as defensorias públicas no Brasil aderiram a esse contrato, então hoje no Brasil, onde você estiver, sacou a carteira, é a mesma. Aí você já pode ver, é defensor público.